Pra vender mais, o que é que você visualiza aqui hoje pra galera que tá começando, se pudesse dar tipo uma mentoria de um minuto, falar cara esse é o caminho aqui pra você vender mais, ganhar mais dinheiro, confia que essa palavra aqui vale ouro. Cara, é porque é o seguinte, hoje em dia eu vejo que o iniciante no digital ele precisa de caixa, cara, ele tem que ter dinheiro pra você criar uma oferta, pra você fazer teste de anúncio e quando a pessoa não tem nada de caixa isso dificulta um pouco, então tipo assim, hoje em dia, quando eu tô trocando ideia com pessoas que eu sei que estão bem no começo e não tem tanto conhecimento, eu falo que o primeiro caminho que eu recomendo de verdade é a vendinha no whatsapp ali. Venda do whatsapp direto. É, faz anúncio, manda pro teu whatsapp, faz venda, porque é muito fácil vender no whatsapp, cara. Cara, é muito fácil. Por que você acha que é tão fácil assim, cara? Eu vejo a galera se batendo. Mano, é porque é o seguinte, quando um cliente levanta uma objeção no whatsapp, você consegue converter essa objeção, entendeu? Se você fez um bom anúncio que traz boas pessoas na conversa, você vai conseguir converter na página, não amigão, se o cliente levantou uma objeção na página e a tua página não quebrou a objeção, tchau, obrigado. Nossa, e é bizarro, porque as pessoas acham que no whatsapp é mais demorado, é mais trabalhoso, e realmente é. É. Mas no final das contas, se você for pensar, é mais fácil convencer alguém ali no time to time. É mais fácil, mas não é que eu tô falando... Mas é mais trabalhoso. É mais trabalhoso? Não é que eu tô falando, tipo, ah, fixa o nosso whatsapp. Mas por essa questão de, pô, primeiro, aprender a manobrar os anúncios, segundo, conhecer o público que você tá vendendo, isso aqui é bizarro, conhecer o público, as objeções, porque depois você vai criar uma cópia, você tem que conhecer o teu público. Terceiro, ter fluxo de caixa. Entendeu? Então essa galerinha que vem, mano, vai fazendo umas vendinhas e tals, o que que acontece? Eu tenho muito aluno disso, cara, muito, muito. O que que eles fazem? Eles começam ali e começam a ganhar 5 mil por mês. Eu falo, mano, beleza, então agora é hora de você passar o nível. O que que você vai fazer? Vai contratar seu sobrinho. Hum, boa. Vai pagar quem, então? Vai salvar as mensagens que você sabe que converte, né? Porque hoje em dia tem essa ferramenta, você não fica criando novas mensagens, é um padrão que você vai mandando, porque as perguntas são sempre as mesmas. E aí você vai, agora, você tem um negócio que te dá 5 mil por mês, você tem um funcionário, segue seu padrão de conversão, talvez um pouco menor, porque ele não é tão bom igual você. Só que agora, beleza, já tem 3 e 500 livros todo mês pra investir em estratégias mais avançadas, entendeu? Então, assim, quem tá conversando muito, sem grana, eu recomendo isso. Afiliação com conversão por WhatsApp, você já é? É, mas assim, já tá com um pouco mais de conhecimento, capital. Hoje em dia, sinceramente, do fundo do meu coração, eu criaria ofertas pra vender fora do Brasil. Hoje em dia, sinceramente, do fundo do Brasil.